Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press K2Play, trazendo pra vocês mais um vídeo de The Binding of Isaac Rebirth. Dessa vez a gente vai dar continuidade ao gameplay anterior, que começamos jogando com o Eden e estávamos fazendo aí o set da revanche, o set da vingança. Bom, vamos ver que fim levou esse set aí, o que mais eu consegui e até onde eu cheguei neste gameplay. Se vocês quiserem acompanhar o gameplay anterior, é só vocês darem uma olhada aqui no link que está na descrição do vídeo, certo? É isso aí, bora para o gameplay. Foi um secreto, estou com o Cotton Penny, que é um item legalzinho. Vou usar ele só até o final dessa fase, depois eu pego as minhas cartas de novo lá, meu Ais de Espadas. Vou deixar pra usar a The Joker depois também, não sei se eu vou precisar usar ela, velho. Dá dúvidas, dúvidas. Isso vai depender muito da carta secundária que eu vou estar levando comigo, né? Pode ser que eu use a The Joker mesmo antes de ir para o boss. Aqui já abriu outro secreto também, que você é obrigado a gastar uma chave. O que veio de bom aqui? Olha só, Tubes Heads. Não sei se é um bom item, viu? Não sei se para a situação aqui é um bom item. Vamos ver o que tem no secreto. E no secreto tem mais um monte de pílula com duas puberdades, uma amnesia, uma Recancy Forever e uma Bomb Zara Kiss, é isso? Pois é, só coisa fina! É um secreto jogado fora, praticamente. Sala de item e aqui nós temos essa mosca gorda. Fat Protector Tem um bichão gordão agora pra me proteger aqui Muito bom, valeu E agora, né Toda aquela imortalidade que eu estava seguindo, né Toda aquela minha brindade esquiva Parece que se foi também Estou perdendo a concentração, velho Tá acontecendo, Lucan Entra no shopping Última chave se foi E aqui tem uma pílula ruim Tem um item mais ou menos Que permite levar dois tricates Eu vou levar, vamos pôr-se E tem o coração que não vai servir de nada por enquanto A situação tá bem estranha, né As coisas ficaram esquisitas agora Bom, vamos lá Eu vou usar The Joker Uso fluida The Joker Ver Krampus, velho Eu não esperava Vai pro Varche, bichinho Então eu vou ter que matar o Krampus agora Tá aí, vamos ganhar o Lump of Coal Aumentar o nosso damage conforme a distância Eu não tenho chave pra abrir isso aqui Eu não acredito que eu não tenho chave Vou levar embora Leva embora o negócio Vou levar embora pra próxima fase Não dá, né Que droga Tudo bem Tudo bem, Lucan Calma Não fique triste, tá Porque pode piorar As coisas ainda podem piorar Tá, velho Tudo tão bem, né Lucan E agora as coisas estão dando um revertério Meio maluco aí Vou entrar aqui E esse sim é o cara que duplica os itens, né É você, rapaz Que duplica os itens Contract for Brello E aqui pegamos mosquinhas extras Bom, estou com a Empress na mão E aqui tá o Arcade, né Bom, nesse Arcade que eu posso fazer O que eu posso fazer aqui Eu não sei Eu sei que ali embaixo tá sobrando moeda É sério que tem moeda lá embaixo? Eu não peguei moeda Quando foi que eu deixei moeda pra trás? Tá uma moedinha aqui, velho Moedinha, mano Moedinha, velho Não pode perder moedinha não E agora eu vou tentar fazer os esquemas Nesse Arcade aqui, né Pra ver se eu consigo reverter um pouco Essa situação estranha Que o gameplay Está Se transformando Vamos lá Coltanner bonitão pra gente Obrigado pelo Coltanner E agora a gente vai fazer umas trocas Com esse cara aqui, né Vamos lá Foi eu Aí, o cara já foi embora E deixou o Gamp Ok, ok, ok Beleza Posso brincar mais um pouco Nessa máquina ainda então E ganhar mais dinheiro com isso Pois é O cara se matou Joguei bastante aqui com ele Infelizmente ele não largou pra gente aí Um item Não deixou nem o coração pra gente Apesar de eu estar com a sorte bem alta Ele não deixou corações Não deixou chaves e bombas, né Alguma coisa já Aqui a gente tem o tiro amaldiçoado Imagine só se o Luka vai pegar essa porcaria Lógico que não, né É lógico que não Não é o tiro, né É o olho amaldiçoado Que deixa as lágrimas Disparadas em sequências Mas que não vale muito a pena Porque isso transforma Porque isso força o teleporte do personagem Tá, então agora eu vou pegar os corações Que estão pela fase Vou galimpar tudo que eu posso E na verdade só tem Corações nessa sala aqui E vou explodir a máquina lá em cima E a gente vai Infeitar a mama Hora de enfeitar O Boss Boar Não é o grande Boss Boar Mas é um Boss considerável E eu tô levando aqui a cabeça da Tami, tá galera Eu resolvi levar ela Pra... Porque eu não sei Ai, caçamba Maldição Fui atingido Fui atingido Tem que usar essa carta aqui The Apress Que me deixa mais forte, né Lucan Se eu vacilou Usa The Apress Então, eu tô usando a Tami Porque eu acho que já deu de pílulas, né Por hoje Acho que já foi Uma quantidade legal de pílulas Não dá mais pra ficar Agora Levantando salas Não dá pra ficar Pelo coração também, né Lucan Quantos corações vai? Eu vou perder Tudo bem que morreu Mas eu não quero Pelo coração assim Caramba Droga Tá, vamos pegar esse deck Vamos abrir esse baú lido Baú Com boa de item Beleza Então, eu acho que eu consegui explicar O que eu queria Que eu peguei aí a cabeça da Tami Pra dar uma ajuda aí no ataque Porque não vale a pena mais A gente ficar levantando pílulas Porque demora muito pra carregar, né E eu não vou ficar fazendo Sala extras mais A partir daqui, né Aqui a gente só faz o que interessa E vaza Encontra os dois secretos Vai pro boss E vaza E vaza E vaza E olha o que aparece aqui pra gente Mais uma The Joker Isso é muito bom Será que cola uma Breastorm pra gente? Será que vai dessa vez? Não sei, né Vou matar esses bichos aqui E aí a gente descobre Dá um bichinho E depois a gente descobre Ideal mesmo É levar a The Joker, né Até a próxima fase Quem sabe o Quem sabe o capiroto Não aparece aqui, né De graça Você tem que usar a carta Sabe o que eu tô achando estranho? Até agora Eu não explodi Uma Tartar Rock Né Uma daquelas pedras Que tem itens Eu já devo ter deixado passar Pelo menos umas duas Não é possível, velho Porque Tá muito sem Desse negócio aqui, velho Não aparece Ai, no que ruído, caramba Não apareceu, velho Tá estranho pra caramba isso Olha só Tá na toma, velho O boss mais difícil De todos os tempos Oh, meu Deus Que bicho difícil Ah, que bicho difícil Rapaz Vai ser bem tranquilo Isso daqui, né É meio até surreal, né Num ponto desse do jogo Vim Esse carinha Mas aqui realmente Às vezes vem os bosses fáceis De vez em quando vem os carinhas fáceis Aqui mesmo Olha só que item bom E o pacto vir de graça E o pacto vir de graça Isso é bom Isso quer dizer Que a gente vai ter Seol de novo, né A gente vai ter Seol de novo Porque aí eu uso o The Joker Para ir para o Seol Vamos pegar esse item Que é muito bom Que eu aumento o Tears e o Shot Speedy A lagrima fica violenta E no paqueto No paqueto Nós temos Pentagrama E Dark Boom Vamos levar os dois Pega tudo Pega tudo, menino Vamos pegar os corações espirituais aqui Tá tudo lindo, hein Tá bacana Aumentamos o dano E o Dark Boom Traz aqui para a gente De vez em quando Quando ele quer, né Ele traz aí Corações espirituais Ele pega corações vermelhos E troca por corações espirituais Aranhas do bem Ou aranhas do mal Cara, essa troca foi bonita, hein Pegamos muitos itens Eu vou ficar com o Red Path aqui Só para manter A nossa tradição De set de contra-ataque E agora eu tenho os Midgovs aqui E depois de brincar com os Midgovs aqui A gente vai embora Olha só, o Midgo já foi embora Deixou o Container E um Eternal Hearth Então vamos ganhar mais um Container ainda Que é legal, hein Isso é muito bonito desse V Agora eu não sei se eu gasto Eu não posso Na verdade eu não posso Porque eu vou perder o Eternal Hearth Pois é, cara Eu vou ter que te matar Sem dó Tudo bem Não fique triste comigo É mais forte do que eu É necessário Matei o cara E ficou aqui Umas moedinhas e bombas Belezinha Vamos pegar Eu tenho alguma coisa perdida, tá Tem um coração aqui Vai lá Dark Pan Vai lá, menininho Pega essa paradeia E vamos para a próxima fase Olha só um secretinho aqui Tartor Rock Vou pegar aqui Vem uma chave E um coração que eu não preciso Valeu Mais uma pedra especial aqui Para a gente Você vê que tá sobrando coração, né É absurdo Mas tá sobrando corações, velho Olha o Dark Pan fazendo a festa Ô garoto Ficando feliz Tudo seu, rapaz O que é isso? Ai, eu tenho que pegar e sair Eu esqueci Tenho que pegar e sair Você vai dar corações vermelhos de novo Ele é meio xarope, né Naquela sala, na verdade Só gera coração vermelho Vai lá Agora pega Pega Não gera nada Pega o outro Aí a gente sai Senão vai ficar gerando corações à toa Tá aí Vários corações pra gente Podemos perder bastante HP no boss Tranquilamente E na fase também Eu tô me sentindo atentado aqui A explorar a fase inteira Porque a gente tá com muitos corações aí perdidos, né Nas salas Pegando mais um container Que coisa fofa E é isso aí, né, velho A gente tá muito forte Olha só o que aparece aqui pra gente Vamos lá Cricket's Head Damage Up Ainda mais violência É coração eterno pra gente Vamos ganhar mais um container ainda Mais uma sala dessa É a segunda que vem aranhas, velho Eu pensei que era só uma Por run Mas não, né Veio mais de uma por run O que é triste Porque é uma sala muito chata Mas não tem problema não Porque a gente tá bem forte Dark Ban já tá pegando aí Mais alguns corações Me deu um coração obscuro agora, hein Valeu, menino Vamos matar o resto da sobra Dessa criatura que sobrou aqui E não temos mais nada pra fazer aqui, né A não ser enfrentar a mãe Aquela pelancota Agora O coração da mãe Olha lá Olha lá É o coração da mãe É o boss, meu Deus É o boss Não tem medo de você não, filha Vamos lá, vamos lá Vamos que vamos Levei o hit Não tem problema Porque quando você me dá um hit, filha O negócio fica louco Porque eu invoco a mosquinha do ataque O passarinho do ataque As aranhas do ataque Tudo do ataque Não tá sabendo, não? Isso daí pra você é prejuízo Olha a mosca fazendo estrago Vai lá, passarinho Vai lá, passarinho Vai você também Deixei ela envenenada Porque acabou encostando nela Mas faz a parte do plano, viu Olha o propósito Mentira, né Mentira Mas daí Matamos de forma tranquilíssima Matamos de forma tranquilíssima Vou ter que utilizar a Joker Pra ir para o Seol Poderia finalizar tudo agora Mas não vou finalizar agora Vamos usar a Joker Vamos para o Seol Mas antes ainda temos um Arcade Eu acho que só vou explodir o Arcade Tudo lá E vamos pro Seol Infelizmente eu vou ter que deixar Uma Hero Front pra trás, velho Olha isso Dói o coração, viu Vou até usá-la aqui, ó Ah, que triste Ok E agora Vamos lá, né Vamos só Vamos só explodir as máquinas, né E aí a gente vai Para o Seol Vamos lá Usando a The Joker Ah, deixei a bomba pra trás Deixa, deixa Não queria mesmo E vamos lá Agora o negócio fica louco Ainda mais maligno Porque a cauda vai ser só muito maldosa Olha só Liberei o Experiment Treatment Ok E agora vamos seguindo Nesse lugar lindo, né Nesse lugar lindo Aqui embaixo já começou com o secreto Vamos explodir cogumelos Subir uma nuvem tóxica aqui Da loucura psicodélica Né Cogumelo Droga de hippie Explodir tudo E tem pílulas Pílula de Balls of Steel Muito bom Feromones É bom também E look up Só pelas boas Muito obrigado Um monte de boas Transparente Meu Deus Só ficar aqui em cima Que eles não me acertam Aqui vocês não me pegam Eu tenho medo em vocês Beleza, tem mais vivo ainda? Não, né Já morreu tudo Já abriu as portas É porque morreu tudo E agora a gente tem Pro pacto Vou pro pacto Vou pro pacto logo Olha só Tem o contrato Tem o gato E tem o O fantasminha camarada Eu vou pegar o contrato O contrato faz o que? Aumenta o damage, né? É o damage que aumenta O contrato faz o que, Luca? O pacto O pacto O contrato Trato, papel com sangue Não lembro qual é a questão daí Mas o que ele faz mesmo? Eu vou verificar, tá? Pra não fazer besteira É, é o The Pact O The Pact Dá dois corações espirituais O que é bom, né? Então o que ele vai tirar Ele vai devolver Ele aumenta o dano E a velocidade das lágrimas É um item muito bem-vindo Porque eu gosto De poder Não vou pegar o filhotinho ali, não Não vou pegar o Minion E é isso aí Muito obrigado pelo paquete Eu usei o feromônio nesses monstros aqui E não deu certo, hein? Fantasma sou a prova de feromônio Só porque eles não sentem o cheiro Mal errado isso aí Moços invisíveis Aonde estão eles? Já morreram Já morreram Tá tudo bem Já morreram E olha só A cabeça do Blood Que excelente Não serve mais pra nada, né? Pra gente aqui Não serve mais pra nada Já que a gente não precisa mais The Pact Meu Deus Quanto bicho explosivo Ainda bem que eu batei tudo de uma vez Beleza Aqui tem o secreto E no secretão Nós temos mais um monte de pílula Pílula branca A que se for ever Não vai servir pra mim Azul Randy Doll Branca com amarelinha Balls Up Steel É boa É boa, né? Mais uma Balls Up Steel Legal Vamos usar o Arquiz Não preciso dessa parada Tá tudo lindo Tá tudo bonito Vamos seguindo Isso daqui é um bagulho louco demais Ball Patrol Bicho Maria E é isso aí, né? Acabou a chave Vai ser a roda da fortuna Eu posso pegar umas chaves aqui depois Ai Roda da fortuna errada, viu? Não era pra ter vindo essa não, viu? Não tem problema não Vou brincar um pouco nessa máquina aqui Quem sabe Sei lá o que pode vir aqui, velho Acho que nem vale a pena perder tempo com isso, né? Vale a pena ou não vale? Vale a pena ou não vale? Não vale Então parei Tchau Ah, não tem mais chave, meu Deus Na verdade eu tenho uma carta pra ganhar duas chaves Né? Eu acho que vai ser o suficiente Mas eu vou terminar de andar por aqui Pra ver o que tem mais de bom nessa fase Já que a gente tá bem forte Tem bastante HP Tá tudo muito tranquilo Vai bater fantasmias São quatro fantasmas, meu Deus Segura a fantasmada Boa Thomas Reed Tranquilamente bonito Isso daqui pega ali o coração, rapaz Obrigado, rapaz Agora eu vou pegar as duas chaves A gente vai fazer o desafio ali dos monstros Das hordas E aí acabou Acabou a fase É só enfrentar Satanael Bob's Brain Bob's Brain Vou pegar Vou pegar Vou pegar Saudade de você, meu amiguinho Seja bem-vindo de volta, Bob's Brain E chegou a hora de enfrentar Satanael mais uma vez Né? Eu quero levar aqui a The Empress como carta principal Não tem mais aonde pegar HP Né? Tô lotado já ali em cima Então tá lindo Tem o The Joker aqui Podemos voltar para o pacto de novo Eu vou voltar pro pacto Vou voltar pro pacto Porque eu tô doido Tô maluco, tô doido Pegar isso daqui, ó Porque corações não vão voltar para poder preencher essa vaga, né? Tá aí, ó Já preenchemos Vamos ver Onde está a carta que eu quero É você? É, exatamente Beleza Agora é a hora do boss Hora de mostrar para Satanael Quem é que manda aqui nesse porão obscuro? Na verdade já estamos no sub-inferno do além, né? Famoso Seol Olha só o que apareceu aqui A carta contra a humanidade A card against humanity Eu vou usar ela aqui mesmo Não tem mais o que pegar, velho Tá tudo muito de boa Tudo muito tranquilo Não preciso me ater a esses tipos de coisas, né? Não preciso de dinheiro Nem de HP Eu nem vou quebrar mais Todo esse monte de fezes Vou deixar sair daqui Com a carta que eu quero Beleza E vamos lá Para o último boss Acabar com esse gameplay Que está bem longo Mais de uma hora Gravando aqui com vocês Já, galera Vamos lá Vamos lá, vamos lá Que negócio tá louco Tá empolgando, tá bonito Meu nome, eu já fui explodido Já levei dois hits Peraí, peraí Puts Eu deveria ter vindo com a Balls of Steel, né? Ficaram Balls of Steel Mas tudo bem, vai Vai acontecer o melhor Eu não vou morrer Eu não vou morrer Não vou morrer não Tá? Eu não vou morrer não Isso não vai acontecer Não é possível Isso não pode acontecer Isso não vai acontecer, rapaz Não vai porque o bicho já apanhou Já morreu Eu tô aqui com Eu tô dando o colder, né? Eu tô aqui com as criaturas Que atacam por mim A mosca e o passarinho É que é muita violência Contra os inimigos, cara E o que deixa tudo muito mais fácil Já foi metade aqui do HP Porcaria de ameba explosiva dos infernos E morreu Cara, que tranquilo Que bonito Que susta Pressionou espaço Pra largar mais a modição da Tami Vamos pegar o último coraçãozinho aqui E finalizar mais uma run, galera E aqui eu já vou pedindo pra vocês Aquele apoio que eu sempre peço Que é o joinha E o compartilhamento Se vocês puderem me ajudar Se não puderem ajudar Não tem problema E se vocês são novos E é a primeira vez que vocês estão passando aqui Pela Press Kit Play Não esqueçam de se inscrever Finalizamos de forma bonita, né? Eu apanhei um pouco Mas o set no geral foi muito bom Foi muito legal E deu muito certo esse gameplay Então é isso aí, galera Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo Até aqui Um forte abraço E fui! Valeu!